A gente vive um momento de grande estabilidade política no país, e também uma estabilidade social que acaba levando a outros aspectos, como a crise econômica. Então, nesse sentido, é possível traçar algum tipo de comparativo entre a crise política que é vivida hoje, essencialmente pelo governo da presidente Dilma Rousseff, e a estabilidade política ocasionada ao governo de João Goulart, meses antes, ao golpe de 64. A gama, os comparativos entre essas duas conjunturas, a gente vai ter uma gama de aproximações, mas também de distanciamentos. Então, teremos uma escala extremamente variável desses aspectos. Então, vamos tentar ver aí o que é que aproxima. Indiscutivelmente, eu acho que o que aproxima, fundamentalmente, é um temor por parte das elites, por parte das classes dominantes, por um avanço popular. Mas, claro, tem conjunturas completamente diferentes. No pré-64, nós tínhamos uma mobilização popular, nos mais diversos setores, extremamente aguerrida. O país vivia uma efervescência de mobilizações populares, movidas por demandas desses setores populares. como a gente já falou aqui, das ligas camponesas, das aspirações das reformas urbanas, das reformas educacionais. Então, era uma gama extremamente ampla, variável, de demandas e de mobilização pela ampliação dos espaços de participação política, social e, obviamente, econômica dentro do Estado, naquele pré-64. E aquela conjuntura toda, indiscutivelmente, assusta as nossas elites. Aliás, já vinha assustando, porque a gente tem que retomar até Vargas e perceber como esse avanço popular se dá a partir do governo Vargas, mas a gente não vai entrar aí. Mas o fato é isso, é que as nossas elites se veem assustadas. Indiscutivelmente, que eu não posso afirmar que essa tenha sido a única razão para o golpe militar lá em 64, mas foi uma coisa extremamente importante. E a aproximação com a conjuntura de hoje, não é? Veja, ao meu ver, o que assusta, ou que tem assustado as nossas elites agora, não é necessariamente que estejamos vivendo, ou estivéssemos vivendo até poucos meses atrás, uma situação de uma mobilização popular efervescente, como foram o início, o final dos anos 50 e o início dos anos 60 no Brasil. Mas, o que eu acho que assustou, de uma forma extremamente grave, os nossos setores dominantes fizeram justamente o acesso que os setores populares tiveram a uma sociedade de consumo e também a uma sociedade que tiveram acesso e a possibilidade de participação dentro da vida social. Vamos ver se eu consigo explicar isso melhor. Por exemplo, a questão das cotas, a entrada dessa população, desses setores populares, dentro das universidades, a possibilidade efetiva desses setores populares consumirem, e quando a gente usa aquela expressão, ah, a elite não quer estar dividindo avião com as pessoas pobres, etc e tal, isso parece que já virou jargão, mas eu não acho que virou jargão não, eu acho que vai muito por aí sim, as camadas populares frequentando e-shop, que eram locais restritos de uma elite, então eu acho que indiscutivelmente, isso daí assusta e tem assustado essas nossas elites. Então, um elemento aí comparativo, que tem um aspecto de aproximação, mas também um aspecto de diferenciação, é esse, é a relação das elites com essas camadas populares e que a gente, para entender isso, vai ter que recuar de fato para uma, para os nossos quatrocentos a 500 anos de escravidão, nós somos uma sociedade com uma forte, fortíssima herança escravocrata e não podemos fugir disso, né? Por que que a gente está vendo agora uma violência tão explícita, tão radical dentro da, na mídia e nos setores de elite? Uma violência que é muito social, que é muito difícil, em tese seria muito difícil entender por que tanto ódio, por que tanta intolerância a quem se diz PT, quem se diz petista, e que na realidade não, com certeza não é apenas com o PT ou com quem se diz petista, é um ódio, é uma intolerância que, por trás dele, tem efetivamente todo um ranço de uma herança de séculos, de uma sociedade escravocrata e que aparece nitidamente nesse momento em que você compartilhar dessa posição amplamente discutida de consumo com as pessoas que sempre estiveram excluídas do consumo social, econômico e político, isso para essas elites é algo muito grave, é algo que é muito difícil de se aceitar. Agora, uma outra coisa que também tem me preocupado muito e vai nessa linha também, e nesse sentido, dentro dessa possibilidade das comparações, é que naquele momento histórico, para se dar um golpe, precisou se apelar para as forças armadas, precisou colocar tanque nas ruas, baionetas nas ruas, os militares nas ruas, para efetivamente impor um golpe, e nesse sentido, arrebentar com aqueles setores populares que tinham todas aquelas indicações, tirá-los do cenário político que ainda era uma aspiração, eles não estavam inseridos dentro de todo esse cenário político e social, mas precisou se apelar realmente para a força bruta. E o que a gente está vendo agora? É um golpe sendo estabelecido, sendo preparado e sem a necessidade de se apelar para as forças militares, sem a necessidade de tanques nas ruas, de baionetas nas ruas, dos militares e das ruas. Por quê? Porque temos uma parcela significativa da população apoiando isso daí. Então, para mim, o que me parece mais assustador, dentro dessa perspectiva da comparação, desses dois momentos, desses dois tipos de golpe, e me parece que realmente é mais grave hoje em dia, é que teremos um golpe sem que haja necessidade de uma radicalização em termos de forças repressivas para se efetivar o golpe. O que virá depois, enfim, aí já é alguma outra questão, outra pergunta, que é que os desdobramentos também seriam inúmeros. Mas, enfim, eu acho que a grosso modo, eu acho que a gente pode comparar e ver, evidentemente, teriam N outros aspectos de aproximação, uma escala variável, como eu vi, dessas aproximações. Agora, um outro ponto que me vem à mente é o papel fundamental que a imprensa está tendo, novamente, o jornalista, que a imprensa está tendo agora e que, naquele momento, justamente, por não termos uma imprensa com uma penetração tão maciça na sociedade, que a imprensa não teve. Não que não tenha os meios de comunicação daquela época não tenham tido um papel e não tenha realmente fervido as discussões naquele momento. Só que a forma maciça como isso está sendo feito agora, realmente não tem escala. A comparação atual é... realmente não tem escala. Isso também é algo extremamente preocupante. Bem, acho que vou ter que sintetizar isso.